E aí pessoal do canal, estamos aqui para mais vídeo, esta vez vamos fazer um teste maluco Nós vamos pegar o nosso carro de passageiros e nós vamos, quando ele estiver passando aqui pelos desvios A gente vai mudar aqui as chaves dele, para que ele possa fazer isso Passar entre os dois trilhos, é uma peste muito estranha, eu vi alguns memes do Deja Vu Então, tipo, alguns memes aí do vagão fazendo como se fosse um drift e eu tenho que reproduzir isso na escala aqui Para peste, né? Então, olha lá, eu vou colocar a minha locomotiva e tentar produzir essa coisa louca aqui Um teste maluco Olha aqui, ficar mudando de linha com o mesmo vagão No vagão usando as duas linhas Então, esse vai ser o vídeo, se você gostar do vídeo, por favor, deixe seu like Se você não for inscrito, por favor, se inscreva Assista até o final, porque aí sim você vai saber se aquilo ali vai dar certo Eu não faço a mínima ideia se vai dar certo, porque eu não vou usar um vagão não Eu vou usar três, três vagões Eu vou usar da Companhia Paulista e mais dois cromados da RFVSA E a minha G12 da Companhia Paulista para puxar Então, né, a gente vai passar aqui A gente vai mexer no desvio no meio do vagão e ele vai mudar aqui de linha E ele vai voltar ao normal aqui nesse segundo desvio Bem, espero que vocês gostem Falou e bora para o vídeo Vamos fazer o teste, então Vamos lá Foi Vamos fazer o teste, então Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste, então 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Não use isso daqui para outra finalidade, não para fazer isso aqui, né? Isso daqui é para entreter vocês. Bem, isso foi o vídeo, então. Falou e até a próxima.